Gente, essa primeira aula do mês de novembro é a primeira aula já com um projeto novo. Eu tenho um projeto chamado Universidade Orgânica, ela é voltada mais para as redes sociais, para ter um blog, tem uma página no Facebook, não é isso? E agora eu resolvi lançar um novo projeto. Esse projeto se chama Universidade Orgânica EAD. Ela tem o objetivo de ensinar a educação à distância voltada à agricultura orgânica e à agroecologia. Então, baseado nisso, eu estou montando uma plataforma junto com alguns parceiros que vai propiciar a Universidade Orgânica ter apoiadores. Por que apoiadores? Eu dedico três horas por dia nesse projeto. E é um projeto que eu estou apostando muito nele, que é muito importante, que é uma coisa inédita aqui no Brasil. Não existe essa iniciativa no Brasil de ter uma iniciativa dessa chamada Universidade Orgânica para educar, para compartilhar informações e também aprender muito com vocês sobre a agricultura orgânica e a agroecologia. Então, essa primeira aula do mês de novembro, eu escolhi falar sobre alguns insetos, alguns organismos que podem atacar a horta. Eu coloquei que bicho é esse? Às vezes, muitas pessoas têm uma horta em casa ou uma horta com fins comerciais e têm muita dificuldade de identificar esses organismos na horta. identificar para poder conviver com eles, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Fábio Moraes. Eu sou engenheiro agrônomo formado na Universidade Federal do Espírito Santo aqui no Estado do Espírito Santo mesmo e com mestrado em controle biológico pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ok? Deixa eu ver lá se tem alguma pergunta, se tem algum problema, para a gente ver. Vamos lá. Vamos em frente. Então, para começar, qual é o conceito de praga? Como surgiu esse conceito, ok? Praga é todo organismo que causa algum prejuízo. Seja ele econômico, seja ele um incômodo físico. Vou te dar um exemplo. Agora aqui, onde eu moro, eu moro no município de Guaçuí, está tendo uma infestação muito grande de pernilongo. Então, isso causa um incômodo físico muito grande. Claro que isso é decorrência também de uma cidade que não tem tratamento de esgoto, que não faz tratamento de esgoto, não tem uma política ambiental muito clara. Então, isso causa um desequilíbrio ambiental muito grande. Então, você vê que os pernilongos aqui, os mosquitos, se proliferam de uma maneira assustadora. Então, acaba provocando um incômodo, você utilizando uma quantidade de inseticidas enorme. E além de transmitir doenças. Então, esse é o conceito de praga, um conceito mais simples. É todo aquele organismo que, na visão do homem, ele causa algum tipo de prejuízo. Seja ele econômico, o incômodo físico ou a transmissão de doenças. Certo? Certo? Então, tá. Como o nosso tema é um tema voltado à agricologia e à agricultura orgânica, que a gente vai se pautar muito na parte agrícola e falar um pouco de alguns insetos que causam algum prejuízo na agricultura e algumas formas de conviver com esses organismos. Ok? Então, vamos lá. Então, como que surgiu as pragas? Essa palavra surgimento, na verdade, é uma palavra que eu coloquei entre aspas, porque, na verdade, as pragas não surgem. Esses organismos sempre estão no ambiente, mas estão em uma situação de equilíbrio ecológico a ponto de não causar prejuízo no ambiente. Que um organismo controla o outro. Primeiro, é que a agricultura provoca uma artificialização do ecossistema. O que é uma artificialização do ecossistema? Ele tira um ecossistema já em equilíbrio e coloca um ecossistema totalmente degradado, totalmente alterado. Então, essa alteração provoca alteração em várias relações entre os organismos que uma espécie sobressai a outra. Ok? Provocando uma pressão que se chama de pressão de seleção. Só uma introdução para a gente saber, mais para frente, alguns insetos que eu vou citar aqui, alguns organismos que eu vou citar aqui para vocês, para ter uma ideia de como a gente pode conviver em harmonia. Porque na agroecologia, na agricultura orgânica, a gente não encara esses organismos como praga. A gente encara como organismos que a gente tem que conviver ali, para não utilizar subterfúgios, insumos químicos altamente contaminantes no ambiente, que vai formar um ciclo vicioso. Que quanto mais você utiliza esses agrotóxicos, mais praga aparece. Então, não é esse o nosso objetivo. A Universidade Orgânica, o objetivo é levar informações de qualidade sobre a agroecologia e a agricultura orgânica. Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo, mais pra frente, como que é essa questão de artificialização do ecossistema. Ok? Então, preste atenção nessa figura. Essa figura, na verdade, é uma floresta, possivelmente uma floresta tropical. E dentro dessa floresta, eu tenho milhares de organismos. Milhões, bilhões de organismos, cada um relacionando com o outro. Ou uma espécie se relacionando com a mesma espécie. Ou relacionamento entre espécies diferentes. Não é? Então, a gente pode ver que tem espécies de plantas, diversas, diversas espécies aí. Tem, possivelmente, vários tipos de organismos. Só que nesse ambiente, nesse ecossistema, há um certo equilíbrio. Em que uma espécie não se sobressai a outra. Por quê? Porque acaba aquela espécie, que é uma espécie predadora ou parasita, acaba controlando a população das espécies presas. Na verdade, então, fica naquela coevolução. Uma espécie evolui um pouco. E depois tem uma coevolução. Uma espécie evolui junto. Ok? Depois, lá pra frente, a gente vai abrir... Vocês podem fazer as perguntas aí no chat, que a gente vai... Que a gente vai procurar responder, procurar compartilhar alguma informação. Então, imaginem uma floresta com essas milhões de relações aí dentro, né? Utilizando a luz do sol, utilizando os nutrientes, utilizando a água como alimento. Agora, imaginem o homem chegando e devastando essa floresta para efetuar algum tipo de cultivo agrícola. Nesse exemplo, eu coloquei alface. Ok? Um exemplo simples. Então, preste atenção nessa imagem, né? E nessa imagem, tirou-se a floresta e está predominando uma única espécie aí, que é uma espécie de alface. Você eliminou toda a cobertura vegetal, só deixou uma espécie. E o que acontece com isso? Quando você faz isso, você altera o equilíbrio ecológico do ecossistema. Na verdade, essa figura já não é um ecossistema. A gente considera um agroecossistema. Então, um agroecossistema tem diferentes níveis de biodiversidade. Esse da imagem, se vê que não tem, mesmo aparentemente, biodiversidade nenhuma. Você só privilegiou aí uma espécie de alface. Da mesma forma que você privilegia uma espécie de alface, alguns organismos não vão se adaptar a esse ambiente. Então, vão sair do sistema ou vão ficar uma população muito abaixo. E alguns organismos vão se sobressair nesse agroecossistema. Esses organismos que se sobressaem e encontram alimentação abundante, é que se classifica como praga. Ok? Então, na verdade, você tem uma gama de organismos que se adaptam a essa condição e começam a se alimentar desse alimento farto, que tem aí, no caso, alface. Então, se torna praga. Então, na agricultura convencional, o que se faz? Identifica aquele organismo e se aplica, na maioria das vezes, um controle químico. Esse controle químico também acaba dizimando todos os organismos benéficos, ou a maioria dele, e acaba causando um desequilíbrio ainda maior e causando aquele círculo vicioso. Quando mais você aplica os insumos químicos, sintéticos, mais você tem a refurgência de pragas e ano a ano são lançados inúmeros tipos de agrotóxicos pra combater esses organismos. Ok? Então, vou falar um pouquinho. Não é essa a realidade da agricultura orgânica, nem da agroecologia. Eu quis colocar alguns pontos extremos aqui. Ok? Então, vamos lá. Vamos passar pra nossos... alguns organismos aí. Ok? Na verdade, eu separei só um grupo de organismos, só os insetos, pra falar. Nós temos dois grupos de organismos, dois grupos de insetos, né, dentro da agricultura, que causam aí maior dano, seja na agricultura convencional ou na agricultura orgânica, agroecológica, né? Esses dois grupos de insetos, eu classifiquei, que são classificados em mastigadores, que são lagartas, besouros, até as formigas também são classificadas como mastigadores, e outros grupos de insetos, segundo grupo de insetos, picadores, sugadores, ok? A gente vai ver um pouco agora do primeiro grupo de insetos, que são os mastigadores. O primeiro grupo de insetos, você acha que você já... você já conhece muito bem, é... um grupo típico aí, é um grupo que se chama da ordem de Lepidóptera, das lagartas, né, a maioria das lagartas, né, e eu quero apresentar para vocês um ciclo de vida típico de... de um lagarto, ok? Na verdade, esse inseto aqui é um inseto que causa aí danos às brásticas, né, couve, couve-flor, repolho, né, e uma série aí de brásticas, né, a gente chama Plutela, né, o ciclo básico, o ciclo clássico de um lagarto é ela... o adulto, né, a fêmea coloca o ovo nas folhas, né, a folha, o... a lagarto é clode, né, na verdade, a lagarto é clode, ela passa aqui nessa fase, por diferentes fases, até formar uma pupa, que na verdade é uma crisálida, né, que é uma fase imóvel, que vai sofrer uma etamorfose para transformar em adulto, ok? Então, essa... esse inseto que se chama Plutela, ele se alimenta de folhas de couve, repolho, couve-flor e brócolis, na maioria dos casos, mas ele causa mais dano em repolho e couve-flor. É só para dar um exemplo de um inseto mastigador que causa um grande dano aí na agricultura. Isso na agricultura convencional. Na agricultura orgânica, a gente encara de outra forma, na agroecologia também, ok? Vamos passar. E alguns exemplos também, né, de insetos mastigadores, né? Na letra A, aí é outro inseto que ataca couve, né? Na verdade, chama aquela borboleta da couve, que a lagarta tem esse formato aqui, a lagarta mede cerca de 3 centímetros, né? Ela é maior que a Plutela. Nessa figura B, eu tenho a famosa vaquinha, ou brasileirinho, ou capixabinha, também é um besouro, né? Mastigador. Na sua fase adulta, ele se alimenta de várias plantas, alface, couve, né, cebolinha, se alimenta muito. E tem uma fase dele, que é a fase imatura, a fase de lava, que é no solo. Aqui também são conhecidos, são as paquinhas, não sei como você chama aí, na sua região, né? São as espécies de insetos, também mastigadores, que adoram atacar mudas de hortaliças, né? Com destaque para alface e couve. E aqui, novamente, a Plutela, né? Mostrando como que começa a alimentação dela. Aqui, um gafanhoto, que também é um mastigador, né? Que dependendo da alteração no ambiente, pode provocar um estrago muito grande. E aqui, a formiga. A formiga, eu quero fazer um parênteses aqui, porque a formiga, não é muito considerada um mastigador. A formiga, ela corta o substrato, leva para o ninho, para nutrir uma espécie de fungo, daí, a formiga se alimenta desse fungo. Ok, gente? Deixa eu ver se tem mais perguntas lá, que a gente vai falar do terceiro aqui. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Deixa eu ver... Ok. Vamos lá, vamos continuar, que vamos para o próximo agora. O próximo inseto agora, é um inseto muito importante, porque, eu participo de muitos grupos no Facebook, e a gente vê, que todo dia, tem uma pessoa perguntando, que bicho é esse? Todos os dias. Então, não sei se vocês conhecem. Esse também é um inseto mastigador, é um mastigador, na sua fase imatura, né, ela se chama, larva minadora, ou mineradora. Ela ocorre em cebolinha, em tomate, em pimentão, pimentas, cebola, né, prontas medicinais e condimentares, ok? Na verdade, ela é uma mosquinha, na fase adulta, na fase adulta, é uma mosca. Essa mosca, ela coloca seus ovos, ovos sobre a folha, né, então, essas, essas larvas eclodem, está vendo esses pontinhos pretos aqui na folha? São todos ovos da Liriomisa. Eu não vou escrever para vocês aqui, que depois eu vou, eu escrevo aí no chat. Chama Liriomisa, algumas espécies dela atacam, atacam muitas plantas, causam muito prejuízo, né, como eu falei, a mosca, ela coloca os ovos nas folhas, essas larvas eclodem, e começam a fazer galerias, né, ou minas nas folhas, né, está vendo essa parte amarelinha aqui, ó, é ela. Então, ela tem uma certa dificuldade para controlar ela no campo, por quê? Porque ela fica protegida, ok? Ela fica protegida por essa mina, na verdade, ela vai por dentro da folha, se alimentando, né, até num ponto, que essa, que se transforma em uma pulpa, que é uma fase, é uma pré-pulpa, na verdade, que é uma fase mais imóvel, ela não se alimenta, e dessa fase aqui, ela passa para essa fase aqui. vocês podem notar, porque de larva, de larva, até adulto, leva 12 dias. Então, a fase que ela mais causa, causa prejuízo, é essa fase aqui, de mais ou menos, é, seis dias e meio, mas isso vai depender muito da temperatura, se você está no, se você está numa, em uma região muito quente, se você está numa região muito quente, o que acontece? A sobreposição de gerações desse inseto é maior, o metabolismo dele é mais acelerado, então ele consegue, é, se multiplicar de maneira mais rápida. Agora, se você está no sul do país, e tem uma região mais fria, esse tempo pode se estender além de sete dias. Estão me entendendo? Então, esse é um inseto que causa muito prejuízo, eu tenho muita reclamação aqui, mas, é, a forma de controle dele, tem várias formas de controle, né, eu vou, nas próximas aulas, eu vou destacar, algumas formas de controle, eu vou ter a aula, é, de, de, convivência com insetos, por exemplo, convivência com insetos de hortaliças, né, os principais, como controlar, como conviver com eles, como controlar de forma natural, os métodos de controle naturais, ok, desde o manejo da biodiversidade, até a catação manual, da parte afetada da planta. Então, esse é o prejuízo, isso aqui são imagens que eu tirei de alguns grupos do Facebook que eu participo, né, aqui é o prejuízo na folha de tomate, você vê, que essa parte aqui mais escura, são as fezes, ok, chega o momento que, que ela, ela vai caminhando, vai se alimentando, e se transforma em pulpa, mas até, ela, se transformar em pulpa, ela causa um prejuízo enorme. Então, o que acontece? É, se você não tem uma área foliar, né, que, que, que faça uma fotossíntese, de uma maneira eficiente, você não tem produção. Então, o que ela faz aí? É isso, ela reduz, né, a área foliar da planta, causando a morte daquele tecido, e aquele tecido não faz mais fotossíntese, em consequência, a planta perde, aquela folha, e perde produtividade, e perde força. Aqui também, é ela atacando um manjericão, né, interessante aqui, que ela vem associada, associada a doenças fúngicas, também, quando ela ataca, o fúngico entra também atacando. E, para você ver, no manjericão, ela tem um comportamento diferente. Ela faz uma espécie, ela se alimenta mais, é, concentradamente, né, numa parte da folha, causando um estrago enorme. Isso aqui, se eu não me engano, é um hortelã também. Então, o sintoma do organismo vai depender da planta, né, esse sintoma é o sintoma do tomate, esse sintoma aqui, é o sintoma no manjericão, do ataque no manjericão, e esse sintoma aqui, é na hortelã, ok? Agora, a gente vai passar, para um, para um segundo grupo, né, segundo grupo de, de insetos, que eu vou falar aqui, esse grupo, é um que causa mais prejuízo, na agricultura mundial, porque, eu vou falar para vocês, mais para frente, ok? É o grupo, dos picadores sugadores, eu destaquei aqui, um exemplo clássico, do inseto picador, sugador, que são, os pulgões, que podem atacar alface, pimentão, pimentas, tomate, couve, cebolinha, cebola, e outra infinidade, de, de plantas, ok? e o pulgão, ele tem, especificamente, ele provoca, um dano direto, e um dano, indireto, o dano direto, é porque, ao picar a folha, ao picar e sugar a folha, ele não só, traz a seiva, ele não só se alimenta, de seiva, mas, ele enxerga toxina, no tecido foliar, algumas toxinas, no tecido foliar, que provoca, a morte, daquele tecido foliar, ali, não tem mais jeito, onde o pulgão, ataca, se ele se alimentar, muito bem ali, injeta toxinas, então, aquela, aquele tecido morre, e o dano, indireto do pulgão, que ele tem, alguns vírus, né, o pulgão, é hospedeiro, de algumas espécies, de vírus, que causam doença, na planta, então, além de se alimentar, além de causar, morte do tecido, ele injeta, esses vírus, na planta, que acaba, causando, doenças, ok? então, é muito interessante, o ciclo de vida dele, esse ciclo de vida aqui, ele tem dois tipos de reprodução, reprodução sexuada, e assexuada, e eles vivem em colônias, quando a colônia, está muito grande, há o surgimento, de indivíduos alados, esses indivíduos alados, são transportados, pelo vento, ou por gotas de chuva, ok? esses indivíduos alados, são transportados, por vento, ou gotas de chuva, então, vamos ver, mais para frente, aqui, como eu falei para vocês, aqui, um ataque de pulgal, em couve, aqui, tem algo interessante, aqui, não sei se vocês conhecem, tem alguns pulgões, aqui, tem alguns pulgões, nessa, alguns pulgões, aqui, nesse ataque, na couve, que estão parasitados, por alguma espécie, de insetos parasitas, ok? vocês conseguem notar, esse pulgão, aqui, com esse furo, aqui, no abdômen, então, esse pulgão, foi parasitado, por um outro inseto, que é um controlador, natural, que é um inimigo natural, desse pulgão, que ataca, que mais para frente, eu vou falar, em outras aulas, ok? Então, esse aqui, é um indivíduo alado, que eu falei para vocês, né? Que é uma estratégia, muito interessante, que quando a colônia, começa a ficar muito grande, né? Começa a ficar muito grande, começa a faltar alimento, você tem, é, o surgimento, aqui, de indivíduos alados, que vão colonizar, outras plantas, mas, mesmo assim, nessa fase, nessa fase adulta, aqui, e imatura, você tem, eles são distribuídos, pelo vento, por animais, e gotas de chuva, ok? E esse aqui, é um dos sintomas, de ataque do pulgão, como eu falei para vocês, ele injeta toxina, acaba matando, né? O tecido foliar, da planta, e a planta, não faz fotossíntese mais, esse aqui, é um ataque, na batata, né? Batata inglesa, né? Pulgão na batata inglesa, observe a infestação, de pulgões, ok? Vamos para o próximo, aqui, esse aqui, é outro, outro tipo de inseto, que é picador, sugador, ele tem, aproximadamente, um milímetro, né? Eu creio que ele tem, menos um pouco de um milímetro, é muito difícil, de ver, é, olho nu, né? A pessoa tem que, tá treinado o olho, para ver o olho nu, esse aqui, é, na verdade, é uma pré-pulpa, do TRIPS, chama, em inglês, chama ele de TRIPS, aqui, o pessoal chama de TRIPS, mesmo, né? TRIPS, né? Tá com cebolinha, tomate, pimentão, pimentas e cebola, também. Aqui, o ciclo dele, né? A fêmea, ela coloca seus ovos, não, não igual a mosca, né? A mosca, ela não insere o ovo na folha, já a fêmea do TRIPS, ela insere, o ovo, dentro da folha, dentro desse tecido foliar, para ter certeza, que aquela larvinha, aquela linfa, na verdade, vai se alimentar daquela folha, ok? Depois, essa larvinha, que está aqui, é clode, né? Transformando, nessa fase, que quem chama de ninfa, né? Ninfa, ou larva, né? Que vai se alimentar, muito intensamente, do tecido foliar. Você tem a larva, de primeiro instas, né? Que é o primeiro estágio, da larvinha, e larva, do segundo insta. Essas duas fases, aqui, que causam maiores prejuízos. Depois, você tem a pré-pupa, né? O pró-pupa, que é a fase imóvel, né? Nessa fase aqui, não se alimenta. E depois, pra pulpa. Aqui, nessa imagem, você pode ver que aqui, é uma pré-pupa, né? Já tem um resquício aqui, de asa, né? Se formando. Essa fase, de pré-pupa, é uma fase, praticamente imóvel, ela se alimenta, muito pouco. E, ela tem uma, uma particularidade. Ela se alimenta, a nível celular. ela começa a picar, com o aparelho bucal, começa a picar o tecido foliar, células, e aquele líquido que extravasa, ela suga. Muito diferente do pulgão, que o pulgão insere o aparelho bucal dentro do tecido, e suga o líquido, a seiva. Esse aqui não. Ele pica primeiro a folha, né? E, a nível celular, você tem uma, uma, uma destruição da célula. Essa célula extravasa o líquido, da seiva, e, o tripes, começa a sugar essa seiva. Da mesma forma, que o pulgão, né? Ele causa um dano direto, né? Pela alimentação, e um dano indireto, injetando, é, injetando, vírus, né? Injeta, e também o dano direto, injeta toxinas, ok? Esse aqui, é um sintoma de ataque, é, na cebolinha, né? Outra, curiosidade dele, que ele não tolera a luz, isso, ele gosta mais do escuro, então, ele fica bem na cebolinha, se você tiver plantado cebolinha, ele fica bem lá embaixo, bem na, perto da bainha mesmo, do encaixe ali na cebolinha, né? Aqui, é o sintoma em tomate, né? Você vê que parece que a célula foi, a folha está ficando, o, transparente, né? Que ele ataca bem mesmo. Aqui, é um sintoma em tomate também, aqui, são, em preto, são as fezes, né? Aqui, já é um adulto, o adulto também se alimenta, não, não mais, é, quanto, as nifas, mas também se alimenta, né? E aqui, o sintoma em pimentão, você vê, onde, onde o triplo se alimenta, ocorre a morte do tecido, então, é, ocorre a deformação, do, é, dos frutos, em geral, se ataca o fruto, ocorre a deformidade no fruto, se ataca a folha, ocorre a morte do tecido foliar, então, aquela folha não tem função mais, de, fotossíntese, ok? Vamos lá, partir para as perguntas agora, que é o que se dá um apanhado geral, sobre alguns insetos, mais importantes, e, nas próximas aulas, que eu vou fazer, ainda, a gente vai, entrar mais detalhadamente, nos principais insetos, das principais, hortaliças cultivadas, eu vou começar com morango, depois a gente vai, partir para alfache, pimentão, as pimentas, em cada inseto desse, cada inseto, a gente vai, também, detalhar um pouco, sobre o controle, desses insetos, ok? Vamos lá, para as perguntas, para ver se tem alguma pergunta, depois a gente volta, ok? Deixa eu ver lá, se tem algumas perguntas, depois a gente volta, deixa eu ver aqui, ok? Vamos lá, tem alguma pergunta, pessoal? Vamos lá, deixa eu ver, se tem alguma pergunta aqui, deixa eu ver, bem lá, Pauline pergunta, quais as formigas, quais formigas, se alimentam do fungo, são as formigas cortadeiras? Sim, são a maioria das formigas cortadeiras, que dão prejuízo econômico, para a hortaliça, e o menino de fungo, o que acontece? Eu não sei o nome da espécie do fungo, pode até pesquisar para você, mas elas carregam, cortam as folhas, carregam para o ninho, e lá no ninho, essas folhas, são misturadas, são misturadas a, como vou te falar, um líquido, aquela secreta, um líquido que tem enzimas, essa enzima degrada, essas folhas, e essas folhas, servem substrato, para o crescimento do fungo, então a maioria das espécies, de formigas cortadeiras, elas tem um hábito, alimentar desse tipo, a não ser algumas formigas, que tem uma associação com plantas, igual a formiga azteca, por exemplo, ela tem uma associação, com uma planta chamada, imbaúba, tem muito aqui na Mata Atlântica, aqui na região, então ela não faz ninho, ela utiliza a imbaúba, como um recurso alimentar, que a imbaúba tem uma secreção, fora isso, a maioria das espécies, de formigas cortadeiras, que tem problema na agricultura, elas se alimentam, de uma espécie de fungo, e utilizam as folhas, os vegetais, como um substrato, para a criação dos fungos, ok? Essa larva minadora, é a mesma que ataca, as folhas dos cítricos? O Aguinaldo perguntou, Aguinaldo, tem espécie de liriomisa, que ataca, é, as, as, os cítricos, mas são várias espécies, ok? Não sei o certo, se é a liriomisa, eu acho que não, mas eu vou verificar para você, tem mais aqui, tem mais aqui, a Julia está falando aqui, tem um que está dando na minha horta, ele é redondo, não tem asas, e é cheio de patinhas, e ovos brancos por baixo, Julia, não tem como te ajudar, só você mandando uma foto para mim, entra lá no Facebook, no grupo do Facebook, ou na fanpage, manda uma foto para mim, eu vou mandar para você aqui agora, vou mandar para você, o e-mail, para você, mandar para mim as fotos aí, desses insetos, ok? Deixa eu mandar para você aqui, o e-mail para você mandar, acho que já chegou aí já, o e-mail para você mandar as fotos, ou se alguém quiser conversar comigo também, por e-mail, ou pelo Facebook, eu estou lá, ok? Mais alguma pergunta, gente? Hoje a aula foi rapidinho, porque eu estou mudando aqui, de plataforma da Universidade Orgânica, eu ia trabalhar nessa plataforma, no Net Show Me, mas houve um probleminha, a gente vai ter que mudar, eu estou negociando com o YouTube, para ver se a gente consegue colocar uns vídeos lá, de forma diferenciada, de modo que vocês possam apoiar o canal, para eu dedicar mais tempo para fazer essas aulas, ok? Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas, eles aparecem muito aqui, nesse período de chuva intensa, ele suga a seiva das plantas, e não deixa o fruto de pimenteiro desenvolver, é, pode ser pulgão, não sei, assim é difícil, falando assim é difícil, mas manda a foto para mim, que eu converso com você, ok? vamos ver mais um aqui, da Priscila Mendes, aquele inseto que é popularmente chamado de Maria Fedida, é uma praga ou predador? Depende, tem Maria Fedida que é praga, e tem Maria Fedida que é predador, ok? E todos os dois tem uma glândula que secreta esse líquido, essa substância que dá esse mau cheiro, agora tinha que ver o que está atacando aí, os percevejos em geral, que essa Maria Fedida que você falou aí, Priscila, tem espécie que é sugadora, semelhante ao pulgão, ela suga a planta, injeta toxina, mata a planta, injeta vírus também, e tem outras espécies que são predadoras, depende muito aí do seu cultivo, se você tiver alguma foto, alguma coisa que ele manda para mim, para eu ver, a gente vê aqui qual inseto que é, mas Maria Fedida, tem Maria Fedida que é praga, e tem Maria Fedida que é predador também, ok? Deixa eu ver aqui, a Pauliane está perguntando, temos acesso às últimas aulas que foram dadas? Tem sim, a aula está, eu dei duas aulas, essa aula vai ser a terceira, você tem acesso, é só clicar lá na aula, que ela já está gravada, e eu vou colocar no YouTube também, ok? deixa eu ver se tem mais algum aqui, deixa eu ver, e as coxonilhas, a Pauliane está perguntando, atacam também hortaliças? Atacam também, algumas espécies de coxonilhas, atacam hortaliças também, a Priscila diz aqui, tem um pé de alecrim, que estava cheio de coxonilha, e percebi que nele apareceu, é, pode ser que eles sejam predadores, porque não dá pra te precisar, assim, qual espécie que é, porque eu não tenho a imagem, né, porque é difícil você, é, saber a espécie que é, só mesmo, até por foto é mais difícil, mas você, se você mandar pra mim uma imagem, alguma coisa assim, pode ser que, que ela seja um predador, ok? Mas na verdade, tem Maria Fidida, que ataca mais lagartas, ovo de lagartas, ok? Mais alguma gente? Mais alguma pergunta? Se vocês quiserem, vocês podem deixar perguntas também, no Facebook, lá no grupo da Universidade Orgânica, no Facebook, é um grupo fechado, é, não é um grupo público, mas vocês podem clicar lá, para participar, não sei se, algum de vocês participam, né, e agora, eu só vou dar, é, se não tiver nenhuma pergunta, eu vou partir aqui, eu vou agradecer, quero agradecer muito, a uma pessoa especial aqui, quero agradecer, é, o Agnaldo, né, o Agnaldo é um dos apoiadores, da Universidade, é, orgânica, eu quero agradecer muito a você, Agnaldo, por acreditar nesse projeto, ok? E, eu vou pegar seu e-mail, e amanhã, eu já te mando, suas recompensas, ok? Muito obrigado, mesmo, por acreditar no projeto, A aula hoje, foi mais rápida, porque, eu estou, eu estou, é, estreando um novo modelo de aula, porque a aula de uma hora, é uma aula muito cansativa, então, a aula hoje, foi mais rápida, eu vou só, é, ver uma coisa aqui, e já estou, deixa eu ver aqui, pois bem, só dar a agenda de aulas para vocês, deixa eu ver aqui, muito bem, bem, essa é a nossa agenda de aula, para os próximos, próximas semanas, né, dia 19, eu vou falar, para quem perguntou, quem perguntou, meu papo, Pauline, que perguntou, sobre, sobre Maria Fedida, acho que foi, tudo bem, é, perguntaram sobre Maria Fedida, então, dia 19, semana que vem, a gente vai falar, de alguns amigos naturais, do agricultor agroecológico, aí, também se enquadra, algumas espécies de percevejo, igual vocês estão vendo aqui, ó, esse é uma espécie de percevejo predador, então, dia 19 do 11, às 21 horas, temos uma aula, para falar, especificamente, dos amigos naturais, do agricultor agroecológico, dia 26 do 11, né, na próxima semana, se é essa, na próxima semana, 26 do 11, no mesmo horário, eu dou uma aula, de como fazer mudas orgânicas, de hortaliças, ok, também vai ser uma, deve ter entre 40, essa aula vai ser maior um pouquinho, de ter uma parte prática, né, e dia 3 do 12, a gente dá a primeira aula, do primeiro curso online, de como plantar morango orgânico, essa primeira aula, vai ser uma aula aberta, né, é uma aula número 1, que eu vou falar da origem do morangueiro, então, vão ser, aproximadamente, de 15 a 20 aulas, eu estou planejando dar elas, a cada duas aulas por mês, no máximo, três aulas por mês, essas aulas, vão ser gravadas também, né, porque eu estou, a gente está, começando a fazer uma mudança, migrando de plataforma, não vai ser nessa plataforma mais, essas três aulas, vão ser nessa plataforma, mas, nas próximas aulas, eu vou dar em outras plataformas, ok, então, dia 19, dia 26, e dia 3, são essas aulas, sendo que dia 3, eu começo, um novo curso online, chamado, Como Plantar Morango Orgânico, aí, seja, um cultivo comercial, ou, é, um cultivo em casa, que você queira fazer, e essa aula número 1, vai ser uma aula aberta, então, eu vou dar mais detalhes, como você pode apoiar, né, para você ter acesso, ao restante das aulas, ok, gente, então, eu quero agradecer a todos, né, quero agradecer a todos, aí, que colaboraram, né, com a aula, deixa eu ver se tem mais, ok, ok, opa, Zé Pabllo, tudo bem, Zé Pabllo, demorou e chegou, hein, deixa eu ver aqui, então, é isso aí, pessoal, se quiserem falar comigo, pode, pode entrar em, pode entrar no Facebook, na página do Facebook, ou no grupo da Universidade Orgânica, que a gente vai ter mais novidades, para frente, é, as próximas transmissões, ainda vai ser nessa plataforma, só que a partir do mês, do mês, a partir de janeiro, a gente vai mudar de plataforma, né, possivelmente, a gente vai mudar para o YouTube, deixa eu arrumar uma coisa aqui, possivelmente, a gente vai mudar, para o YouTube, uma nova forma aí, de apoio, para a Universidade Orgânica, por quê? Por que a gente vai mudar? Porque eu dedico, três horas por dia, três a quatro horas por dia, nesse projeto, e eu quero dedicar mais, eu quero andar, eu quero rodar o Brasil todo, mostrando os casos de sucesso, e dedicar, pelo menos aí, oito horas, nesse projeto, e para isso, eu preciso do apoio de vocês, então, a gente tentou montar, uma escola, dentro da plataforma, a gente tentou montar, uma escola dentro da plataforma, só que houve alguns problemas, eu vou fazer uma mudança, nessa plataforma, para ficar melhor, para eu transmitir, essas aulas, ok? boa noite para vocês, eu agradeço muito, agradeço muito, a audiência de vocês aí, são agora, cerca de, 14 pessoas, estão assistindo, até mais, até a próxima aula, então, eu quero convidar você, para o dia, 19, de novembro, para a próxima aula, que a gente vai falar, sobre inimigos naturais, e qualquer crítica, qualquer sugestão, você pode colocar aqui no chat, ou enviar um e-mail para mim, ou no grupo do Facebook, ok gente? Então, até mais, até a próxima!